Oi, oi, eu sou a Natália, eu sou a participante do Rio Choro e hoje eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho super organizado, como vocês podem ver. Eu não economizei, mas roupas, muito menos nos produtos, porque né, meu cabelo tem um pouquinho de trabalho com ele. E aqui a minha mala, você vê que são as coisas de roupa, tem um pouquinho de tudo, gente, até chapéuzinho eu tô levando. Né, que eles dizem que o cabelo não vai tá muito bom, a gente vai usar isso aqui, né, pra dar um up. Trouxe short jeans, né, que calor não pode faltar, mas eu também sou fã de calças, então vocês vão me ver muito de calças, gente, adoro. Ainda mais uma estampa, uma coisa diferente, colorida. Adoro também óculos, trouxe milhões, porque assim, não pode faltar um óculos pra mim. Vários óculos coloridos. Que negócio. Essa é a que eu mais gosto, eu acho que eu tô vestida aqui, porque eu acho ele muito chique, e eu amo coisa de uma peça só, entendeu? Você bota, pronto, botou um chinelo, tá chique, tá plena. Essa calça aqui de borboleta, gente, adoro, olha isso. Coisa mais linda, eu amo. Ó. Acordar assim, com a cara toda bagunçada, dá até um up, né? E óculos, gente, que não pode faltar. Trouxe até meu outro, porque, né, vai que eu quebro no meio do programa. Aí eu trouxe outro de grau, que assim, né, de vez em quando é bom enxergar. Não vivo sem óleo de cabelo, gente, porque, querendo ou não, meu cabelo é muito ressecado por causa da tina. Sim, isso mesmo, não sou ruim, é natural, infelizmente. Deus cometeu um erro, assim, na hora de me fazer, mas tudo bem. Ah, hidratante corporal, não pode faltar, né, porque praia e tudo, a gente acaba, né, ficando ressecada. Sabonete facial, eu não vivo sem. Vocês vão ver que eu vou ficar bêbada, doidona, mas eu vou fazer minha skincare. Doidona, passando meus produtos de pele, que eu não vivo sem. Uma argilinha, né, que não é porque a gente sai de casa que a gente não vai cuidar da pele. Uma argila também. Mais óleo de cabelo. Xampu, condicionador. Ah, bronzeador, entendeu por quê? Eu tenho fé que até o final desse programa eu vou estar levemente bronzeada, porque não é possível, gente. Praia, eu vou continuar com essa cor de palmito. Trouxe esmalte também, livim, que eu não vivo sem. Enfim, um bocado de coisa, né. Creme de cabelo, biquíni também, que não pode faltar, que a gente tá em praia, né. Ó, gente, isso aqui é super minha cara, olha isso. Xadrezinha, eu amo essa cor. Esse aqui, que tá a coisa mais linda também, que é tipo um rosa, né. Eu adoro rosa e azul, gente. Ó, olha isso, gente. De frutinha. Minha cara, adoro. Trouxe body, que é aquele dia que eu vou acordar de ressaca com uma barriga não muito legal. A gente bota um body, não é fácil, sem problema. Roupa de frio, eu admito que eu não trouxe muito. Então, assim, por favor, não chove muito, não faça muito frio. Mas se fizer também, é um caçaquinho, né, coisa boa, não tem problema. Trouxe esse outro aqui, mas é basicamente isso também, de frio. O que eu trouxe mais é de calor, tô torcendo pro calor mesmo. Hum, roupa de malhar trouxe algumas, mas assim, não sou fitness. Entendeu? Foi difícil arranjar roupa de malhar, porque eu tô mais pro sedentária do que pro fitness, entendeu? A magreza é genética. Vocês vão ver que eu como muito, eu vou ficar deitada, eu vou querer dormir, eu vou querer beber isso, ó. Outro chapéuzinho, que eu já falei pra vocês que eu gosto. Esse aqui é bom, aqui ó. Vira o outro lado, ele é branco. Adoro coisas práticas, assim. Saiazinha branca, que é bom que eu vou botar com um biquinizinho bem chique, entendeu? É, é isso. É, é, é.